Despencar, né? Espera só um minuto. Tá. Vê como é que tá o financiamento de uma opção com a vista. Tá bom, não vai esquecer e me liga em seguida. É, pode até ser. Tá legal. Tá bom? Oi. Ué, você por aqui, é? Já vi, tá. Pra onde? Sem perguntas, tá? Me segue. Não, peraí, Raquel. Pra onde você tá me levando? Não, não, não. Você vai dizer que você tem um compromisso e que você não pode sair. Pronto. Ah, dona Dete, não esquece de ligar pro Alfredo e dizer que eu topo e que tá fechado. Sim, senhor. Pode deixar. É, às vezes tudo é lindo, às vezes tudo engana, mas... Basta um beijo teu e eu, ai, 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 ai... É, às vezes tudo é lindo, às vezes tudo engana, mas... Basta um beijo teu e eu. Nada. Vou te ajudar. Ambro. Você é o grande amor da minha vida. Você é o grande amor da minha vida. Pai de festô, domingueira, saca a banda Pensa só em tudo, hein? Presta a salsa brasileira Meio rio, meio Havana Dança, roda e serpenteia Ou me leva então pra cama Eu queria aguardar esse momento Nós dois na casa que vai ser nossa Bebe, depois você deixa provar um pouquinho, tá? Por causa do meu medo É, às vezes tudo é lindo, às vezes tudo engana Pai de festô, um beijo teu e eu Ai, 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 ai Não começa a provocação, não começa a morrer Mas a noiva pirada, Sarou, tá tudo legal com ela E vai fazer bonitinho como manda o figurino Virgílio, não tem ninguém no quarto Como que não tem ninguém? A Raquel saiu já faz tempo Será que eles estão juntos? Peraí, peraí Eles não apareceram pro jantar? Não Parece que o chefão tá grilado O que que houve? Claro A Raquel e o Marcos não estão se separando? E daí? Mãe, o lance hoje é diferente O pessoal se separa, mas continua amigo, numa boa Tio Virgílio tá com medo que de repente o Marcos desiste O Marcos volte atrás e desista do divórcio, é isso E daí? É o fim do mundo, gente? Gente, a vida é do Marcos, deixa o cara errar, pomba Ele que resolve Olha, ele foi avisado Se quebrar a cara, o problema é dele Olha, ele foi avisado